Pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Pai Rafael. Hoje o Pai vai ensinar pra vocês uma magia poderosíssima na força da Dona Mulambo. Dona Mulambo que ama uma cachaça, tá? E você vai ter o seu amor de volta aí, seu namorado, seu marido te procurando aí em menos de 24 horas, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, vai escrever o nome de fulano por baixo, né? O dele por baixo e o seu por cima, tá bom? O papel, o nome dele por baixo e o seu por cima. Feito isso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafa de cachaça 51 fechada, tá pessoal? Não pode ser garrafa aberta, você vai oferecer pra Dona Mulambo. Dona Mulambo, eu vou te dar o copo de cachaça, essa senhora trouxer fulano de tal pra mim, rápido, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui tá o nome, você vai virar a garrafa de cachaça aqui, tá? Você vai pegar a vela, ó. Pegar a vela, ó. Ó. Certo? Colocou a vela assim, vai ficar desse jeito, tá pessoal? Aí, depois que a vela terminar, é o tempo do trabalho acontecer, tá? O trabalho tem que acontecer quando a vela terminar, porque ela vai querer tanto tomar essa cachaça, que ela vai lá mexer na mente da pessoa. Você vai colocar até aqui de cachaça, tá? Mais ou menos. Lá, vai oferecer pra ela, ó Dona Mulambo. Eu te dei a cachaça, mas eu quero que a senhora traga o fulano pra mim, tá? Só que aí, como você é uma pessoa esperta, você vai acender uma vela pro seu anjo da guarda, com um copo, com água e duas colheres de açúcar. O nome dele, do pavio pra baixo e o seu por cima, tá bom? Pro anjo da guarda de vocês dois. Terminou de queimar a vela, você pega, serve ela, o copo, tá? Não faça dentro de casa, você pode fazer no quintal, na varanda, pro lado de fora da sua casa. E sempre no chão, tá pessoal? Pode fazer no chão. Não pode ser champanhe, tem que ser somente cachaça 51. Feito isso aqui, você vai deixar lá servido pra ela a cachaça umas duas horas, duas horas e meia. Você vai jogar o restante da cachaça do copo fora, na pia, tá? E o que sobrar da garrafa, pessoal, você vai jogar fora também. Na pia, no vaso, aonde você quiser. O litro você joga fora e aguarda aí o seu amor ir lá na sua porta bater te procurando, tá? Isso é infalível, tá? Isso é rápido, isso é infalível, isso não tem como não dar certo. Porque a dona Mulan, ela gosta de uma cachaça e ela vai trazer o seu amor, né? Pra você ir pra ela poder tomar essa cachaça que você tá dando, tá bom? É bem fácil, depois pode jogar o papel fora também. O copo não precisa ser virgem e muito axé pra vocês. Faça com fé e vocês terão resultado. E aí E aí E aí Obrigado.